Música 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 Arma ou droga algum elisro? Não, não tem nada Estão filmando? Estou Música 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 Oi pessoal beleza eu tô mais para mais um vídeo se inscreva no canal que não é inscrito bora para mais um vídeo galera é mais um dia concluído semana começando vamos que vamos e o meu parceiro Henrique aqui na garupa levando ele para casa e deixar ele na casa dele vou voltar para a trocar o óleo da moto já passou da hora de trocar mano e vamos que vamos lembrando galera que a gente tem vídeo um dia sim um dia não então ative o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos que vamos mano vamos que vamos too many thoughts on my mind I can't sleep at night so I just keep writing I don't need no help I don't need opinion so don't waste my time then I just been living online my city don't show me no loving that's fine fuck local radio stations I got more plays than all of these rappers combined I'm going I'm going again I've been going in I'm fed up with so many things I gotta just let it all out I'm talking about the shit they've been talking about telling me I should do this telling me I should do that telling me telling me things about rap talking the truth and that stab in my back that will knock me off track don't know too many things have been building been hard to deal with I just been drinking remember my moves in the past I'm wondering what was I thinking lately I'm living in fear wondering what if the end is so near all of this shit going on the shootings are strong watch out to the head and I'm gone I'm losing control but I can't let it go cuz I'm trying to get more and I've been in a moment I've been in a zone and I'm moving alone I don't pick up O garu Piel можешь e e oh e e e Quando você, quando eu tava me acostumando eu vim com você, você começou aí, você voltou aí com o Rafa? Tá vendendo a buzina? Não Você sabia que era eu? Lógico, eu vi você lá do outro lado Não sei o que você faz esse caminho Não, mano, eu fui... eu passei no... O que você tá fazendo? Nossa, que louco Não tá engatando não a Nelto? Vamos encontrar com o Gabriel ali, mano Ali, né? A atenção tá abastecendo Vamos para o Tepes de novo? Bora Pra onde? Para Santos Não tem coragem não, mano Mas vai agora Vamos agora? Vamos agora? Bora Você vai não, mano Ele não vai, esse aqui não vai Tu quer não? Bora agora Pra onde? Bora agora Até doido essa porra Falou Até doido essa porra Tchau 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 e aí 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 e se esqueci de falar mas ele foi que chegou lá era umas oito e meio acho oito quarenta e aí e aí e aí e o 16 tá ligado aí ele é mais suave né E aí Vamos lá, Dê Os caras falaram que amanhã já vai esfriar, mano Vamos lá, Dê 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 Por isso que eu tô meio quieto, mano Preciso trocar o óleo da nossa ainda Vamos lá, Dê Vamos lá, Dê Vamos lá, Dê E aí, Dê Tem um óleo original dela? Tem um móvel semi-sintético, 10,30, né, ou não? É ele mesmo É ele mesmo Sintético, 10,30, 35 reais Beleza Fechou E o outro é 23, que é o preto E o outro é 23, que é o preto E não serve pra conta, mano É, rapaziada, tô só o pod, mano Vamos lá, Dê, vamos lá, Dê Vamos lá, Dê A coisa aqui é do lado aqui, mano Perto da casa do meu amigo, né Já vim que tava mais perto também, ó Descansar que amanhã tem mais Vamos lá, Dê Beleza, Rafa? Estão ficando por aqui Se inscrevam no canal Ative o sininho Desculpa qualquer coisa aí, mano Hoje eu não tô... Um beijo lá Beleza? É, rapaziada Se inscrevam no canal, hein Ative o sininho Tamo junto Nos próximos vídeos Valeu Fui 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 Fui